Tchê, 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 menino Essa é pra meu chico e papá Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em lhe perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você, amor, fique comigo Não quero seu adeus Te peço piedade pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos seus Eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Tchê, 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 menino Amor, fique comigo Não me deixe agora Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em lhe perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe perder Eu só sei lhe querer Preciso de você, amor, fique comigo Não quero seu adeus Não quero seu adeus Te peço piedade pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos seus Eu me considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Oh, paixão, menino Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor Pra que brigar? Você sabe que eu te amo Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste afinal Torturando este ser que te adora Torturando este ser que te adora Tu volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Tu volta meu amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Não me despreze Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiverem seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Não vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo na paz Desse amor Essa é pra voer o chifo, menino Como pode Dois seres Como nós viver assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando deste amor E ao dormir E ao dormir Sozinha estiverem seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Viver do na paz Desse amor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Viver do na paz Desse amor Obrigado! Bora de mais sucesso, menino! Aline Silva Na seresta Uma noite especial Para os meus Ora Rosa Minha mãe querida Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Ligar Qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro Te juro não merece esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Vem ouvir meu coração Eu morreria sem você aqui Eu morreria sem você aqui Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá Mas me deixar jamais Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que eu descobrir O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que eu descobrir O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer depois que você mata meu coração Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma semente No meio da noite uma semente Teu amor é uma semente Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aline Silva E tomou conta de mim Na seresta O sol chegou Tão atrevido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto linda, linda E uma vontade E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Faz um relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal De solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal De solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Não dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Quem é você? Quem é você? Quem me escreve cartas de amor? Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Ou pra cor Oh, paixão bandida, menino E quem é você? Oh, paixão bandida, menino E quem é você? Que me escreve cartas de amor? Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor dinheiro ou beleza Nada é lindo como apaixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Música 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 Aline Silva Na seresta Oh paixão Música Estou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Música Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada ida, cada volta É só felicidade Música Minha vida é segurada As rédeas dos poçantes Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Música Música Alô, Raimundo Campego Esse é moral Bora cabral dos paredores E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passa Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas dos poçantes Lobo na estrada Lobo na estrada Feira no volante Lobo apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada Minha vida é segurada As rédeas dos poçantes Lobo na estrada Feira no volante Feira no volante Louco apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Aline Silva Más ser esta Obrigado Mais uma pra vocês Eita paixão, menino Por que você sempre me deixa Tão triste assim Por que você sempre quer me destruir Essa paixão marcada Dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo Por que você sempre destrói O meu coração Me deixando assim Nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu só me cansei Eu só me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Por que você sempre quer me destruir Por que você sempre me deixa Por que você sempre quer me destruir Por que você quer acabar comigo Por que você quer acabar comigo Por que você sempre destrói o meu coração Me deixando assim Por que você sempre quer me destruir Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Por que você sempre quer me destruir Por que você sempre quer me destruir É ódio demais bum Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti